com esse geluva, dona fé, vamos à partida tudo pronto vamos ao pulo, movimento, atenção foi dada a partida vai se atrasando, Lovely Wells para o penúltimo apário, Eretama toma a ponta, vai fugindo, dois, três e quatro lá por fora, Collor Sete tomou a segunda, numa boa, em terceiro vai sendo atacada pela competidora Orcânia, em quinto, New Mary em sexto, lançada por fora Tua Coça Bueno avançando, tomou a quinta avança, tenta a quarta, final da reta aposta, Eretama é ponteira com dois e três Collor Sete, em segundo, Orcânia, aparece em terceiro, em quarto, lá por fora Coça Bueno, em quinto, numa boa em sexto, New Mary, em sétima etiqueta penúltimo, Lovely Wells na última colocação, geluva, dona fé cruzar a seta dos oitocentos Eretama, é a ponteira com boa folga lá por fora, Collor Sete, em segundo Orcânia, em terceiro, numa boa avança sobre a competidora Coça Bueno, em sexto, lá por fora New Mary, em sétima etiqueta contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Eretama, é a ponteira com dois e três, cobre de vantagem aqui por fora, Collor Sete, em segundo, Orcânia em terceiro, com mais aberta, New Mary, juntamente com etiqueta e Coça Bueno pisar a seta dos quatro centros do vencedor na ponte, Eretama, um corpo inteiro lá por dentro, em segundo, Collor Sete, Orcânia em terceiro, mais aberta, geluva, dona fé em quarto, New Mary, em quinto, a duzentos do disco, na ponte, Eretama ela tá brigando, ela tem cabeça e pescoço de vantagem, avança por fora, geluva, dona fé com Collor Sete, acendo o vencedor na ponta, Collor Sete geluva, dona fé, coca, e vão avançando sobre Eretama, cruzam a faixa final vitória para Collor Sete em segundo, vamos aguardar o placar e aí Obrigado.